O que é isso? Isso! Olha! Isso! 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 O que é isso? O que é isso? Que lindo! É lindo? Aqui! É! Pega aqui! Pega! Isso, Vitória! Isso! Muito bem, Guilherme! O que é que você quer fazer? Cadê? Isso! Cadê? 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 Isso! Chegou! Vamos pegar as duas mãozinhas? Olha! Vamos pegar as duas mãozinhas? Vamos abrir a mãozinha? Vamos pegar! Você não é miserável não! É mais mãozinha! Isso! É bonito! É! Pega o roxo! Pega o bonito aí! Pega! 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 Isso! Que lindo! Pega o roxo! Cadê? É! Você quer pegar? Pega! A cartinha está brincando! Pega! 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 Ai, lindo!